Pois é, pessoal, estão falando agora da conspiração do Braga Neto, que o Braga Neto teria, junto com Bolsonaro e outros ministros militares, feito tentativas ou planos para um golpe, mas depois não conseguiram porque o pessoal do exército e da marinha não quis. É uma história muito estranha, a gente já ouviu histórias desse tipo antes, eu acho que isso é lorota, mas vale a pena a gente entender aqui por quê? Porque claramente está tentando se chegar a Bolsonaro, eu vou explicar por quê. Essa notícia foi sugerida por Peter de Sunguinha no Onifans, dois estados em uma moto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha a reportagem aqui da CNN, do Caio Junqueira, que recorre a uma fonte anônima. Interlocutores do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, alguém, alguma pessoa que falou com ele, disse à CNN que, ou disseram à CNN, botou no plural, mais de uma pessoa, como se fosse mais de uma pessoa, que o candidato à vice na chapa do ex-ministro de defesa, o general Walter Braga Neto, liderou, após a derrota eleitoral, reuniões em Brasília, nas quais foram discutidas alternativas para reverter o resultado eleitoral. E, olha, em princípio, não há nada de errado nisso. Você pode questionar a coisa, tanto que o PL entrou com uma ação contra o TSE e muita gente disse que é um absurdo entrar com a ação, mas não, isso aí é devido ao processo legal, isso aí você pode... O direito de petição é garantido no direito brasileiro, você pode entrar com a ação questionando alguma coisa. A gente sabia que não ia dar em nada, a gente sabia que o TSE não ia gostar da ação, mas que poder entrar pode... Isso aí não é golpe, entrar com a ação na justiça você pode fazer. E agora, aí que está. Eles estão dizendo que dentre essas alternativas discutidas estava a aplicação do artigo 142 da Constituição Federal, o que poderia ser, na prática, uma intervenção militar e a possibilidade de decretação do estado de defesa no país. Aqui eu já discordo disso daqui, tá? Pode ser que eles tenham discutido isso por alto? Pode ser que tenham discutido por alto. E tem alguma coisa de errado nisso? Não, não tem nada de errado nisso. É aquele negócio. Você não pode ser preso por cogitar uma ideia, por conversar uma ideia. Mas existem alguns crimes, como por exemplo, o terrorismo, que podem ser punidos. Mesmo você reunir pessoas para planejar, já pode ser punido. Mas a gente já viu que terrorismo no Brasil, do jeito que está tipificado, não inclui motivos políticos e sociais. Então, em tese, não teria problema nenhum aí. Agora, enquanto você não age, se você começar a agir para preparar a coisa, é outra história. Mas é justamente isso que eles estão querendo chegar aqui. Eles estão dizendo que a aplicação do artigo 142 poderia, na prática, uma intervenção militar e coisa e tal. E aí, eles começam a dizer aqui, que do rascunho que acharam na casa do Anderson Torres. E aí, qual que é o problema disso daqui? Os advogados do Torres já afirmaram que ele não se lembra da origem do rascunho. E aí, o que eles estão dizendo? O que eles estão fazendo a inferência aqui? Que esse rascunho pode ter vindo dessa reunião. E aí, a coisa muda, porque aí já é ato preparatório. Já estão começando a preparar para fazer o golpe. E aí, já não é mais apenas cogitar. De novo, ninguém é preso por cogitar fazer um crime. Mas se você começou a preparar para fazer o crime, dependendo do tipo de crime, você já pode ser preso pelo ordenamento jurídico brasileiro. Na ética libertária, não é muito diferente. Mas aí, depende tudo da violação da propriedade privada, como a gente já falou. Enquanto você está fazendo coisas que não violam a propriedade privada da pessoa, você não está cometendo uma agressão ao PNA. Não está agredindo a propriedade privada da pessoa. Não tem problema nenhum. Se você tenta fazer alguma coisa, aí já é outra história. Por quê? Porque você fez uma tentativa de um crime. Você não conseguiu. Mas você teve a tentativa ali. Essa tentativa é o quê? Em última análise, é uma ameaça de que você quer fazer esse crime. Então, não deixa de ser uma ameaça na visão do PNA. Eu discorri um pouco sobre isso no vídeo Quem Precisa de Polícia, lá no... Foi nos Limites da Justiça Privada. Agora eu não lembro. Foi um desses dois vídeos lá no Ancapsu Clássica. Como é que seria a lógica da ética libertária para crime tentado e crime consumado. Mas, enfim. Repara como é que eles estão querendo jogar a coisa aqui para atos preparatórios. Porque enquanto está... Ah, o Bolsonaro discutiu com o Braga Neto. Em tese, do ponto de vista jurídico, não tem nada de mais. Mas, no momento que botou no papel, o pessoal discutiu, gerou uma minuta, eles já estão preparando para fazer uma coisa. Se você entende que o que eles iam fazer ali é um ataque à democracia, e certamente vão tentar dar essa conotação aqui. E vamos combinar. Certamente é artigo 142. Na concepção, na acepção que o pessoal golpista está falando é, sem dúvida alguma, inconstitucional. É um golpe. Da mesma forma como Estado de Defesa. Apesar de que Estado de Defesa, vocês sabem, precisa passar pelo Congresso. Então, seria muito difícil dar um golpe com o Estado de Defesa, porque não passaria no Congresso. Mas, enfim. E daí, eles estão falando que naquela época, na ocasião, o presidente, foi naqueles dias que o presidente falou com o pessoal na porta da Alvorada, e ele teria dito, vocês não percam a fé, tá bom? É o que eu posso falar para vocês agora. E, veja, vocês não percam a fé, tá bom? É o que eu posso falar para vocês agora. Você pode entender perfeitamente da mesma forma que eu entendi na época. Ele quer dizer, vocês não percam a fé. O Lula vai entrar, mas o governo dele vai sair uma hora e a gente vai voltar para o caminho correto. Não é a última eleição. Vai ter outras eleições, sim, no Brasil. Eu até acredito que existam pessoas, principalmente o pessoal da esquerda, que adoraria não ter mais eleição agora, certamente, mas eu não acredito que eles tenham força para impor esse tipo de coisa, né? Então, o Bolsonaro foi ambíguo e coisa e tal, mas repara como é que eles estão querendo fazer, a história que eles querem contar aqui. Primeira coisa, eu não acredito que o Braga Neto tenha sido tão descuidado a esse ponto de fazer esse tipo de reunião, assim. Primeiro ponto que aparece para mim aqui, isso aqui é mentira, não é verdade o que aconteceu. Mas repara qual é a narrativa que eles estão querendo colocar aqui. Ah, eles estavam discutindo lá o Braga Neto, provavelmente o Bolsonaro, porque o Bolsonaro falou, não percam a fé, tá bom? Coisa e tal. Estavam discutindo o assunto, e aí resultou aquela minuta na casa do Anderson Torres, que é a prova de que eles estavam, no mínimo, realizando atos preparatórios para fazer alguma coisa, né? E teriam entrado, buscar a ordem dos advogados do Brasil, e não sei o que lá. Fala um monte de outras coisas aqui que eles tentariam e coisa e tal. De novo, buscar a ordem dos advogados do Brasil para tentar entrar com uma ação, alguma coisa assim, é algo perfeitamente razoável. Não tem nada de errado aí, né? O que eu acho que está acontecendo aqui? Acho que isso aqui é mentira? É, não acredito nisso daqui. Mas repara o que eles estão querendo fazer. Estão querendo criar aquela matéria jornalística prova. Vocês já viram isso no Brasil um monte de vezes, né? O STF tomar decisões com base na suposta prova, que na verdade é uma reportagem de um jornalista, né? O Luciano Hang está até agora sem acesso às redes sociais dele, porque o jornalista publicou que ele teria dito no WhatsApp, não sei o que lá na eleição. Aliás, ele não disse nada sobre golpe, mas ele estava num grupo que as outras pessoas estavam falando sobre golpe e coisa e tal. Então, repara só o absurdo, né? Matéria jornalística sendo usada como prova. A gente já viu isso acontecer na Justiça Brasileira várias vezes nesse intervalo, né? E aí, a situação é essa. O que eu acho que eles estão fazendo aqui? Essa notícia aqui é a notícia prova. Ele já tem a petição lá da casa do Anderson Torres. Vamos tentar juntar uma coisa com a outra e dizer, ah, Braga Neto e Bolsonaro estão envolvidos, tá vendo? Estão na mesma coisa ali, conspiraram. Tem a prova disso. Cadê a prova? A prova está aqui, ó. Matéria da CNN, dizendo que é isso. Isso não deveria ser prova jurídica, tá? Matéria de jornal não deveria servir de prova pra nada. Você poderia, em tese, buscar quem é essa fonte que falou isso para o jornalista. Em tese, se essa fonte for arrolada como testemunha, aí a coisa muda. Mas enquanto é só matéria de jornal, não tem valor jurídico. Mas, no entanto, usarem não é impossível, né? Enfim, a minha visão disso daqui é isso. Estão armando esse tipo de coisa, né? O Anderson Torres ficou em silêncio durante o interrogatório, muito inteligente, não deve falar nada mesmo. Qualquer coisa que ele falar vai ser usado contra ele, principalmente na mídia, né? Já deu pra ver que esse inquérito vai ser aquele inquérito que vai ser vazado a cada vírgula pra imprensa, justamente pra bater em Bolsonaro, bater no pessoal do PL, bater no pessoal conservador, por conta do ato dos golpistas dia 8. Mas é muito importante separar. A gente não tem ligação uma coisa com a outra. Pelo menos até aqui não ficou demonstrado nenhuma ligação de uma coisa com a outra. Por isso que eu faço a questão de chamar golpista de golpista, o pessoal que queria golpe, que queria intervenção militar, e coisa e tal. E bolsonarista é outra coisa, o pessoal que apoia Bolsonaro. Isso daqui, não acredito que seja verdade. Não acredito que eles tenham, de fato, feito esse nível de preparação pra alguma coisa, né? Enfim, e o Lewandowski negou o pedido também de um habeas corpus a favor de Bolsonaro, apesar de que o motivo pelo qual ele negou esse habeas corpus é simplesmente porque a pessoa que impetrou o habeas corpus é uma outra pessoa, um terceiro. e pela jurisprudência não se pode aceitar habeas corpus de terceiros, né? Então, não tem porquê isso daí. Agora, se o advogado do Bolsonaro entrar com o habeas corpus é outra história, né? E o Bolsonaro pode perfeitamente pedir um habeas corpus preventivo, uma vez que existem suspeitas de que ele pode ser acusado quando chegar aqui no Brasil. A gente sabe, tem uma parte da esquerda que adoraria prender Bolsonaro, tá doida pra prender Bolsonaro, então existe sim esse risco no final das contas. Mas repara qual é a linha que eles estão querendo fazer aqui, né? A linha é ligar, é dizer que Bolsonaro fez, junto com Braga Neto, fizeram atos preparatórios pra um golpe no Brasil. Mais uma vez, parabéns aí aos golpistas do dia 8. Então, eu concordo, isso aqui poderia acontecer mesmo sem o episódio do dia 8. É verdade, eles sempre quiseram fazer isso, sempre quiseram prender Bolsonaro. Mas vocês deram a faca e o queijo pra eles fazerem isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.